Enfim galera, quando a gente olha pra um Zoglin e depois olha pra um Pig, a gente vai perceber uma pequena semelhança e que vai trazer à tona um dos mobs que está por vir ou talvez nunca vai vir dentro do jogo. Vamos ver, vamos entender melhor. Então fica no vídeo, tem certeza que você vai curtir. Sei lá galera, temos aqui um Pig. E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? Então hoje estamos aqui num vídeo mais especial que tu vai falar assim, ó, não acredito nisso daí. E no final do vídeo você vai falar, é verdade o que ele falou, faz sentido o que ele falou, hein véi. Tu vai ver, tu vai ver. Hoje estamos aqui com uma teoria que está crescendo no Reddit do Minecraft e nos fóruns de Minecraft também e no público em geral se perguntando, aonde que está esse mob escondido dentro do jogo? E vocês vão entender o que a gente vai falar. Lembrando que a gente vai falar sobre os porquinhos, que não tem nenhum porquinho por aqui. Caraca, não tem nenhum porquinho por aqui. Ah, achei bonzinho. Enfim, mas antes de começar o vídeo galera, eu peço pra vocês deixarem um likezinho porque ajuda demais aqui no canal pra saber... Ó, minha foguete tão verdade que é, pra saber se vocês gostam do vídeo. Então por favor deixa um like que vai ser muito da hora receber o like de vocês. Nossa, olha essa montanha estranha, nunca mais vi uma montanha com lava saindo. Enfim, e também galera se inscreve aqui no canal porque são dois vídeos todos os dias que eu posto aqui no canal que eu tenho certeza que tu vai curtir. E também a partir de hoje galera, os vídeos vão ser postados às 13h15 da tarde, ok galera? A partir de hoje, tá galera? 13h15 vai ser o novo horário e também às 18h15 vai continuar, tá? E mais eu tenho meu segundo canal lá, Estuque Jogando, caso vocês queiram conhecer, é o meu segundo canal, tá gente? Tá aí na descrição do vídeo, lá eu posto três vídeos, tá bom? Enfim, caraca que tanta... Gente, que tanta montanha já que tá saindo lava, velho. Fazia muito tempo que o Minecraft não fazia umas paradas dessas. Mas enfim galera, hoje estamos com uma teoria que vai falar pra vocês que possivelmente existe um mob que ainda não foi apresentado ao jogo. Ou será que é só uma teoria meio boba e a gente tá pensando que ela é uma das teorias mais loucas dentro do Minecraft? Talvez, talvez. Talvez seja a comunidade que está meio perturbada das ideias e tá criando teorias do nada. Talvez seja. Mas enfim, eu vou mostrar uma parada pra vocês que todo mundo vai entender, ok? Vou dar um barra timeset night, um barra of facts, estuquezinhos, night vision, 99255 e true. E ok, agora a gente enxerga. E agora o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui galera, um esqueleto, ok? Depois galera, eu vou pegar aqui um stray, ok? Vamos pegar um stray aqui e ok. E também vamos pegar, por exemplo, acho que esse daqui eu posso pegar, não sei. Não sei se vai fazer sentido pra vocês, mas a gente testa, tá? Bom, existe o esqueleto, existe o stray, que é tipo um esqueleto com frio, tá? E depois temos o esqueleto do nether. Então digamos que esse passou pra esse e depois veio pra esse. Digamos assim, ok? E agora vocês vão entender mais ainda quando eu pegar esse zumbi aqui, ó. Vou pegar o zumbi normal. Vamos pegar também... Ah, o zumbi villager não. O zumbi ficado não. Como é que é o nome daquela do sol? Pronto galera, eu me lembrei deles, ok? Enfim, temos aqui o zumbi normal. Depois, galera, temos o drowned husky. E depois temos o husky. Drowned husky não, né? Drowned zumbi. Depois temos o husky. Vocês entendem uma comparação? Desse daqui vira pro drowned. E ok, galera. E eu sei que o drowned não vira pra esse daqui. Provavelmente não, eu não tenho certeza. Mas eu sei que ele não vira. Mas vamos supor que ele tem uma... Meio que uma evolução. Vem o zumbi normal, depois o drowned, depois o husky. E é a mesma coisa do que o esqueleto. Esqueleto normal, Stray, depois o Wither Skeleton, que é do Nether. Mas aí todo mundo sabe que dentro do Minecraft existe um novo mob que se chama Piglin. Dentro do jogo. Ok, galera? O Piglin, ele é um mob que ele vai se transformar em um zumbi piglin. Olha só. Temos aqui o piglin. Quando ele vem pro overworld, ele se torna um piglin. O zumbi piglin. É difícil falar o nome dele, né, cara? Depois da mudança. Enfim, mas vocês estão vendo a cor dele. Olha a cor dele. É meio marrom, com cor de pele. Não sei, gente. E aí ele vira um pig completamente rosa. Completamente rosa. Vocês estão vendo que ele tá completamente rosa? Ok. Agora eu vou pegar um novo mob que também tá aqui dentro do jogo e que eu esqueci. É Hoglin. O nome deles. Tinha esquecido. Hoglin. Temos aqui o Hoglin, galera. E quando a gente colocar aqui o Hoglin, perceba que ele tem a mesma textura do piglin. Ok, galera? Perceba que ele tem a mesma textura. Mas quando ele se transforma, ele vai se transformar num Zoglin. Ou seja, um Hoglin que vem pro overworld e se torna um Zoglin. Ok, galera? Super normal. Só que a cor dele também muda pra uma cor de porco. De um porquinho. Tão vendo? Enfim. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês um porquinho. E agora, olha só o que a gente vai notar quando a gente olhar pro Hoglin, né? Barra Summon Zoglin, porque mataram meu bichinho ali. Para de matar meus bichinhos, por favor. Enfim, galera. Quando a gente olha pra um Zoglin e depois olha pra um Pig, a gente vai perceber uma pequena semelhança e que vai trazer à tona um dos mobs que está por vir ou talvez nunca vai vir dentro do jogo. Vamos ver. Vamos entender melhor. Então fica no vídeo. Tenho certeza que tu vai curtir. Se liga, galera. Temos aqui um Pig. Não vai bater nele. Para de bater nele, por favor. Enfim, o Pigman é um Pigzinho. Ele tem a cor exatamente igual. Ok, galera? Então vamos lá. Vamos entender, tá, galera? Ó, temos um Pig. Tá? Um Piglin. Temos um Zoglin com a mesma cor. Só que tá faltando um porquinho com a mesma cor dele. Não está? Eu vou mostrar uma imagem pra vocês agora. Pra vocês visualizarem melhor, ok? E vocês entenderem o que eu estou falando dessa parada. Temos aqui, galera, ó, a teoria. Tá aqui, ó. Os porcos são do Nether. Vocês vão entender agora, ó. Temos aqui o Roglin, que vira um Zoglin. Temos aqui um Piglin, que vira um Zombie Piglin. E temos aqui um Piglin. Pig? Será? Será que esse daqui com uma cor diferente não pode virar um porquinho depois que vem pro Overworld? Será que esse mob vai ser colocado dentro do jogo ainda? Não sabemos. Mas é uma teoria muito interessante, porque meio que faz sentido. Ah, mas o Zoglin, o Pig, ele só vive mesmo no Overworld e tudo mais. É, é viável mesmo. Mas, mesmo assim, seria interessante se tivesse esse mob aqui, galera. Ou seja, um porquinho do Nether. Um porquinho do Nether, cara. Imagina se tivesse um porquinho do Nether, que quando ele fosse pro Overworld, ele virasse um Pig normal. Seria interessante ou não seria? Eu acho que seria. Seria uma coisa bem diferente pra dentro do Minecraft, porque eu acho que o Minecraft precisa de algumas alternativas também pros mobs neutros do Minecraft, sabe? A maioria das alterações dentro do jogo, de mob sendo outro mob, virando outro mob, são de mobs agressivos. A única alteração, digamos assim, do Pig é quando ele é atingido por um Lighting Bolt. Olha só. Ô, seu safadinho, era pra tu ser atingido. Ó, ele vira um bichinho aqui. Tá vendo? Então, assim. Ah, temos também o Villager, né? Que se transforma numa bruxa. Mas, mesmo assim, a ovelha não tem. O porquinho... É, se bem que temos aí uma coisa legal. Temos aí uma coisinha interessante. Realmente, os porcos vêm do Nether. Realmente. Faz sentido. Por isso que quando eles são atingidos por... Caraca! Será que é por causa disso? Será que tem uma ligação realmente, então? Porque os porcos viram uns Piglins. Quando são atingidos por raio. Será que teria uma ligação mesmo pra voltar a ser um porco do Nether? É interessante. É interessante se pensar. Caraca, o cara ainda tá atacando todo mundo aqui. Mas, a gente vai vendo nos próximos capítulos do Minecraft, né? Porque ele mesmo vai falando pra gente. Lembrando que ainda a atualização do Nether Update não saiu direito. Saiu já a versão oficial. Mas não sai tão bem assim, né? Porque eles ainda tão fazendo um snapshot pra versão oficial. Não sei o porquê até agora, tá? Mas, enfim. Vai que eles adicionam um Pig. Do Nether. Vamos ver, né, galera? Mas, enfim. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Beijão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.